Sai dessa vida que paredão não tem futuro Meu nome é Ari, eu nunca nem aí My Prom Isso aqui é DJ DM, DJ Cassiano Faz o hit do DJ DJ Cassiano Ela brotou na quebrada, viu toda desconfiada Essa novinha ela é louca, ela é doida É safada, ela brotou na quebrada Viu toda desconfiada Essa novinha ela é louca, ela é doida É safada, é safada Mas toda de quebrada tá furando Só vendo ela senta, sequência de vacuna Até que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora Eu vou te achar e eu vou te pular Eu vou te pular Eu vou te pular, tô de quebrada cá Não só vendo ela senta, sequência de vacuna Até que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora Eu vou te achar e eu vou te pular Eu vou te pular e eu vou te pular Eu vou te pular e eu vou te pular Eu vou te voar e eu vou te voar O DJ na produção vai soltar quebração Isso é DJ DM, DJ Cassiano pra estourar nos paredões Não esquece, hein? DJ Cassiano Ela brotou na quebrada, viu toda desconfiada Essa novinha, ela é louca, ela é doida Essa fada, ela brotou na quebrada, viu toda desconfiada Essa novinha, ela é louca, ela é doida Eu tô de quebrada, carvona, não somente, ela senta Sequência de vacuna, cheque, ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te pular Eu vou te voar e eu vou te pular Eu vou te voar, tô de quebrada, carvona, não somente, ela senta Sequência de vacuna, cheque, ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te pular Eu vou te voar e eu vou te pular Que eu vou te pular e eu vou te pular Que eu vou te pular e eu vou te pular Bota aí no Paranão pra tu ver Rito dos DJs Esquece Vai, pronto Sede JDM DJ Cassiano, hein Acesse DJ Cassiano no Youtube e inscreva-se Show